Fala galera do Youtube Marechal, Rambo de volta com Destiny com mais notícias, estou muito chateado, agora já estão falando que a Galahorn só muda a skin, ah eu já não aguento mais essa historinha, galera, em entrevista ao Scott Taylor, Scott Taylor é um outro desenvolvedor da Band, mais especificamente do Destiny, ele falou o seguinte, que a Galahorn, a normal e a versão Iron, vai mudar apenas o visual, da arma, ou seja, teremos uma Galahorn só, perguntaram se ela ia ser boa ou não, falaram que iam ajustar a Galahorn para a ascensão do ferro, até aí você não sabe se ela vai ser bufada ou se vai ser nerfada, até aí a gente não se sabe, um fala que terão perks diferentes, o outro fala que apenas a skin é diferente, então eu já não sei mais nada, eu já não consigo, não consigo, não me é na cabeça, agora eu já não sei mais em quem acreditar, bom galera, outras coisas aqui, fiquem ligados aí galera, que dia 7 do 7, dia 7 de julho, é o dia da Band, o que é esse dia da Band? É o dia que eles usam para comemorar e eles vão provavelmente lançar o Momentos de Triunfos Ano 2, para você que não sabe o que é isso, um pouco antes de Destiny completar um ano de lançamento, eles lançaram o Momentos de Triunfo, o que era isso? Você teria que completar certas coisas do jogo, isso tudo normal, para você conseguir um emblema, por exemplo, quando lançou o primeiro, ah, era matar o Escolas no Difícil, ah, era ter coletado todos os baús dourados do jogo, e assim vai, e provavelmente eles vão lançar agora, dia 7 de julho, semana que vem, o Momentos de Triunfo Ano 2, mas aparentemente, já tem aqui algumas informações sobre o que teremos, tá? Como ter coletado 50 fragmentos calcificados, ó, já fica a dica aí, eu já coloquei a localização de todos os fragmentos calcificados, eu só não coloquei galera, do 41 ao 50, que do 41 ao 50, você tem que fazer a corte do oryx, você tem que sumonar inimigos diferentes, é você que tem que sumonar os inimigos, e os últimos são matar os bosses da raid no modo challenge, isso daí você precisa fazer, que estão falando que vai ser do Momentos de Triunfo. Outra coisa é ter completado a raid no modo hard, no modo mais difícil, outra coisa também é ter completado, pelo menos com o personagem, a quest, o Topo da Montanha, que eu já mostrei para vocês como que completa, que é a quest do Crisol, e depois provavelmente você vai ganhar um emblema. Hoje teve atualização no site do Destiny, eles ainda estão falando muito sobre a migração do PS3 para o PS4, do Xbox 360 para o Xbox One, não falaram nada de novo que vai vir, mas falaram que existem projetos para a Destiny para alguns meses e também até anos por virem, isso é uma boa notícia, provavelmente nós teremos algum evento antes, um ou dois eventos que sejam diferentes até o lançamento da Rise of Iron, um acredito que seja o Sparrow Racing League e o outro algum tipo de evento, como foi o dia de Camerzinhos ou o dia de Finados. Galera, outra coisa, não falaram mais nada, falaram para a gente só ficar ligado aí que nas próximas semanas eles vão avisar quando eles vão transmitir alguma coisa reveladora, falaram que vão convidar alguns jogadores para jogar essa nova expansão. Outra coisa aqui galera, em relação ao preço da Ascensão do Ferro, R$120 eu estou achando muito caro, quando foi anunciada a expansão, ela estava R$90, agora está R$120, galera, não compre agora, vamos ver se consegue baixar, se poucas pessoas comprarem, eles abaixam o preço, então a gente não pode comprar a expansão agora, quem for comprar, quer ganhar a Galahorne de Ferro, deixa para comprar 3, 2 dias antes do lançamento que você vai ter a sua Galahorne, então galera, vamos ver se esse preço mais para frente vai dar uma diminuída, porque está a mesma coisa que o feijão, você é louco. Outra coisa pessoal, eu vou fazer uma live amanhã, amanhã a partir das 6 horas da tarde, vou fazer a live no Twitch, jogando uma bandeirinha de ferro aqui com a galera, então se você não tiver fazendo nada, quiser assistir, entra aí no Twitch, no computador da sua casa, no seu celular, assiste lá, se você quiser jogar lá contra mim, tente a sorte para jogar, eu jogo no PS4 para quem não me conhece, então a gente se vê por aí, vou usar as palavras do Didi para encerrar este vídeo galera, a gente se vê em jogo, onde tu vai ficar bravinho quando eu atirar em ti com a espinho, e se o veneno não te matar, é Galahorne no focinho, galera, muito obrigado, valeu!